Quando tu perceberes que muito além, teu olhar de significância nada representa, a grandeza de seu ego não acalenta o universo com sua fome e desdém. Quando tu enfim estiver aquém, perceberás que tudo que lhe apresenta é tão minúsculo que não se sustenta e nem fará mais falta a ninguém. E quando o mundo te engolir, nunca mais te cuspirar novamente e tudo passou e o que tem por vir é somente o silêncio e nada mais. Não há mais nada que te acalente, só espero que você esteja em paz. Me segue e contribua na revolução.